Boa noite, confira agora as notícias do mercado financeiro desta quinta-feira. Mercados mundiais passaram por dia de otimismo, com bons dados vindos da China e investidores animados com a temporada de balanços corporativos que começam a ser divulgados nos países. O Ibovespa encerrou em alta, incentivado pela entrada de investimento externo. Na Ásia, os mercados encerraram majoritariamente em alta, com investidores animados com os dados da balança comercial chinesa. Os dados das exportações mostraram sinais de maior demanda externa, ao crescer em 14,1% em dezembro, se comparado ao mesmo período do ano anterior. Já as importações mostraram elevação de 6% no período, acima do esperado. Com isso, o saldo da balança comercial chegou a 31,6 bilhões de dólares em dezembro, encerrando 2012 com um superávit de 231 bilhões de dólares. No velho continente, as bolsas terminaram o pregão sem direção, divididas pelas boas notícias da China e a alta do desemprego na Grécia. Por lá, foi anunciado que o desemprego apresentou uma alta em outubro e afetou 26,8% da população economicamente ativa. No total, o número de desempregados na Grécia chegou a 1,345 milhões de pessoas. Em Wall Street, as bolsas operam em alta, com investidores voltados aos balanços corporativos, que começam a ser divulgados pela região. Na agenda, estiveram os novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que avançaram 4 mil na semana encerrada em 5 de janeiro, na comparação com a semana anterior. No total, os pedidos somaram 371 mil. Por aqui, o Ibovespa encerrou em leve alta com um forte volume de negócios, provenientes da entrada de investimento estrangeiro. Abrindo a agenda de indicadores, esteve o índice de preços ao consumidor na cidade de São Paulo, que registrou avanços de 0,86% na primeira prévia de janeiro, ante 0,78% registrados na semana anterior. Já o índice nacional de preços ao consumidor amplo subiu 0,79% em dezembro, ficando acima da taxa de novembro em 0,19 ponto percentual. Na renda fixa, os juros futuros encerraram em queda. O contrato de depósito interfinanceiro, com vencimento em janeiro de 2014, o mais negociado, apresentou taxa anual de 7,10%. Já o dólar encerrou com perdas de 0,39%, vendido a R$ 2,031. Voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias, o seu portal interativo de economia. Legenda Adriana Zanotto